É isso, declararam o fim da Twitch, tá? Acabou, não tem mais live, não vale a pena. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar na Twitch? Senhoras e senhores, vai ter live do Patife? E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje é um videozinho meio rápido, é só porque eu queria comentar um pouquinho sobre essa polêmica. Não é nem muito uma polêmica, pra quem não sabe, a Twitch veio tomando algumas decisões que desagradaram muito alguns produtores de conteúdo brasileiros, né? Recentemente rolou uma entrevista, o CEO da Twitch deu uma entrevista pra alguns canais aqui da Twitch, né? Teve o Hayashi, o Mount, e nessa entrevista ele foi tirando dúvida da galera. Mano, o cara mesmo, tá? Em inglês, então eles iam conversando com o cara em inglês, traduzindo pro chat deles e tudo mais. O Cogumelando fez um baita resumo no Twitter também, de tudo que rolou. Mas enfim, mas essa conversa tá rolando tanto e eu queria muito falar com vocês sobre isso, tá? Mas antes, amanhã tem live, tá? E eu tenho um recadinho especial sobre a live da manhã, então se liga. E não sei se você tá ligado, mas o maior e mais importante campeonato de Rainbow Six Siege do mundo está acontecendo aqui no Brasil. O Six Invitational, que é patrocinado pela Intel. Então assim, evento gigante, boladão. E, manos, eu descolei ingresso pra sortear pra você ir lá. E um desses ingressos, mano, tem direito a meet and greet com os times, velho. Então assim, coisa de louco, uma oportunidade que você não pode perder. E você quer saber como é que você faz pra ganhar? É muito fácil. É só você colar na minha live, na twitch.tv barra patife, amanhã à tarde, tá? Eu começo ali por volta de duas, três horas da tarde, que eu vou sortear esses ingressos. A única coisa que você tem que fazer é mandar um textinho me falando que você é fã de Rainbow Six. Desde quando você joga, me contando uma história legal, conhecer o seu amor no Rainbow Six, o seu melhor amigo. Enfim, eu quero uma história bem legal na live amanhã, tá bom? E aí você vai poder aí ganhar o ingressinho e ir lá assistir presencialmente o Invitational. O Six Invitational. Olha isso que da hora, velho. Bom demais, né? Então eu espero que você esteja empolgado, porque eu estou muito e eu espero vocês amanhã na live. E agora vamos pra gameplay, que eu também quero jogar, velho. Vambora. Beleza, e agora vamos conversar realmente sobre a Twitch. Gente, eu estou planejando fazer alguns conteúdos pra galera que quer fazer produção de conteúdo e coisas do tipo. Eu estou desenhando mais ou menos como é que isso vai ser, então fica de olho aqui no canal. Mas hoje eu vim falar realmente sobre esse negócio da Twitch, porque muitas pessoas entram na minha live hoje em dia e perguntam Ah, Patife, mas como que eu faço pra ser streamer? Meu sonho é ser streamer, eu queria fazer. Tem a galera que desiste, fala, pô, tá fazendo oito, nove horas de live por dia e não tava dando certo, né? Então tem esse monte de relatos, de situações de pessoas que sonham com a profissão da Twitch, do streamer, né? E muitas pessoas me perguntam também, porque eu cheguei a fazer live na Twitch e aqui no YouTube simultaneamente, desde que eles liberaram o multistreaming. Eu não gostei mais por conta de algumas coisas aqui do YouTube mesmo, é uma questão de algoritmo, tudo. E eu me sinto muito bem na Twitch, né? Eu faço muita live. Lá, na verdade, eu me sinto muito bem fazendo live lá. Mas eu não faço muita live e é por isso que eu vim falar disso aqui pra vocês, né? Eu tô tentando, né? Ter uma rotininha que se encaixe e eu tô tentando fazer de uma maneira que o meu trabalho inteiro, ele seja conectado, né? Então que você que assista a live, seja jogado pro vídeo aqui do YouTube, que dentro do vídeo do YouTube você saiba que eu vou estar em live, o que eu vou estar jogando naquela semana. Então eu tô fazendo o meu trabalho de uma maneira que ele segue uma linha contínua, né? E o que eu vim primordialmente falar pra vocês é que eu continuo nas lives da Twitch, em especial porque eu não dependo financeiramente da Twitch, né? E esse também fica meio que o recado pros produtores de conteúdo, né? É muito ruim você depender de uma plataforma. Eu tenho amigos meus que dependem, por exemplo, de monetização aqui do YouTube, que é muito mais estável quando o assunto é monetização, é a estabilidade do conteúdo, mas também é uma plataforma de altos e baixos, que mexe muito com o psicológico da galera. Então, mano, no final das contas, o que pra mim faz toda a diferença e o que me mantém na Twitch é que realmente é hoje onde eu gosto de fazer a live, tá? Me faz bem. Eu já estive em outras plataformas que causaram um desgaste psicológico muito grande em mim e eu não quero passar por aquilo novamente, né? Então eu quero realmente... Eu tô muito feliz, a gente tá fazendo live num horário que no final das contas é o horário que eu consigo, que é ali depois do almoço, então, né, eu vou, eu faço a live, eu me desafio, a gente tem uma comunidade, a gente desenvolve um negócio, mas o que eu vim falar pra vocês é muito que se vocês estão vendo que tem algum produtor de conteúdo que tá muito apertado, mano, que tá fazendo 10, 12 horas por dia, que não sei o que, cara, às vezes seria bom vocês trocarem uma ideia com essa pessoa e se você é o produtor de conteúdo em si, cara, lembra que é muito importante que você diversifique, né, que você... não vale a pena você ficar 10, 12 horas em live, né, se você realmente quer tirar dinheiro sobre isso, é um trampo que não é sustentável em sentido de, mano, de gasto que você tem pra manter isso, de desgaste que você tem pra manter isso, então você precisa tratar a live de uma maneira que eu trato, é óbvio que não é todo mundo que tem essa condição, mas você precisa ter um meio ambiente inteiro que seja sustentável na sua vida pra você poder, enfim, fazer as lives, tá? E, de novo, a melhor maneira de você fazer isso é você criar um bom círculo social, entender com as pessoas que também estão produzindo conteúdo, você ter o apoio do público, as pessoas conversando abertamente sobre ir ou sobre não ir, e explicar e deixar muito claro, né, eu acho que você tem que ter muito claro pra você que a pessoa que vai viver da plataforma, né, são as exceções, né, e exceções mesmo, a gente tá falando de Gaulesa, a gente tá falando de Alonsoca, a gente tá falando de uma galera que, obviamente, que construiu, que vive desse sonho, né, o Yoda, são pessoas que realmente construíram um negócio ali, que tem um sonho, mas, cara, é assustador quando você pensa que, tipo, 98% das pessoas que fazem live na Twitch tem menos de 35 espectadores, né, é um cenário muito difícil, e hoje o que tá me deixando muito sólido ali é realmente o fato de que, dentro desse cenário, eu tô feliz fazendo a live lá, então é o meu momento que eu continuo mantendo a minha conexão com vocês, né, todo dia, por mais que sejam lives menores e tudo, não entrem em desespero, não entrem em crise, tomem cuidado, mas também não depositem todas as esperanças nisso, né, porque realmente pode se tornar algo meio frustrante, se vocês tiverem, de novo, alguma questão com relação a isso, eu só queria deixar muito claro que eu provavelmente vou continuar lá, mesmo quando eu fiz a live, tanto lá quanto aqui, teve alguns resultados bem legais, eu também fazia simultaneamente no TikTok e tudo, mas no final das contas, eu gosto muito do que eu criei dentro da Twitch, mas eu gosto muito do que eu criei aqui, então é muito bom eu ter isso tudo separado, de uma maneira que eu consigo ter o jogo aqui do início, o início das gameplays estão sempre aqui, então eu tô conseguindo acompanhar todos os lançamentos, e lá eu consigo me aprofundar, fazer runs mais profundas, interagir ao vivo com vocês, e tudo isso cria esse patife verso de comunicação que eu tenho com vocês, tá bom? Então é só pra deixar bem claro que eu permaneço lá por enquanto, e de novo, na medida do possível eu faço minhas lives, eu tô muito feliz fazendo essas lives, e eu espero que vocês também possam assistir elas de tempos em tempos, tá bom? E como eu falei, se você for produtor de conteúdo e conhecer alguém, eu tô criando uma estrutura pra depois poder ajudar a galera com essa parada de produção de conteúdo, eu já faço isso há 12 anos, eu tenho um trabalho bem sólido, muitas pessoas sempre vieram até mim pedir ajuda, e como que a gente pode fazer, pra pessoa de fato criar algo sólido na vida dela, produzindo conteúdo pela internet, e eu quero fazer isso, e com certeza a Twitch vai estar nas minhas pautas, certo? Mas só o que eu ia dar um toque é isso, né? A gente tá tendo mais um desse desespero, todo mundo correndo, todo mundo gritando, e eu acho que é a hora da gente respirar, olhar com calma, e eu tô à disposição, principalmente nas lives lá na Twitch, pra conversar com vocês nesses próximos dias, fechou? Então é isso, só pra vocês saberem, que as lives continuam lá normalmente, e só lá vai ter live, e a princípio eu devo, por um tempo, ficar lá, de vez em quando, quando tiver algum conteúdo muito especial, aí vai ter live aqui no YouTube, então não deixa de se inscrever aqui no canal também, deixar o seu like pra mais conteúdo, fechou? É isso, tamo junto, nos vemos na próxima, um beijo, até lá, e tchau.